Já estamos de volta com o programa da comunidade ao vivo, são 11 horas e 16 minutinhos, reloginho aí na tela, você pode ligar pra gente, continuar mandando as suas reivindicações, as suas denúncias do que acontece aí no seu bairro, mandar um beijo pra toda a cidade de Manaus que nos assiste, dando privilégio aí dessa audiência enorme que é o programa da comunidade. E olha só minha gente, hoje em dia a tecnologia está por toda parte, mas você sabia que tem pessoas que não abrem mão da comunicação por cartas? É isso mesmo, tem gente que se comunica até com pessoas de outro país através da escrita à mão, a tradição né minha gente? Confira agora na reportagem de Fred Rocha, isso aí que a gente vai ver agora, bora ver. Eu tenho aula de violão, as quartas, eu amo canto. Thaís participa de um projeto de trocar cartas entre escolas pelo país. A menina é boa na leitura e gosta de escrever. Youtube e mais... Youtube e nas segundas, mas nas quartas e nas sextas. A mãe dela é prova do quanto a estudante adora receber as cartinhas. Quando ela recebeu a primeira cartinha, aí ela falou assim, mãe eu recebi minha primeira cartinha que eu não sei de quem é, ela lê, lê, lê logo. Assim como Thaís, esses estudantes estão empolgados. De alguma forma, cada carta tem algo especial para eles. Daniel gostou quando recebeu uma de Maria Clara, uma coleguinha que o menino só conhece por carta. E por que ele gostou? Eu acho legal porque ela tem o nome da minha tia Ana Clara. A professora dos pequenos diz que quando chega o dia de ler o que os coleguinhas... Eles rasgam logo com rapidez e querem ler todas as cartas de uma vez só. Imagina só, essa turminha ansiosa, hein? Neste mundo cada vez mais tecnológico, onde as cartas estão cada vez mais raras, este projeto passa a ser de fundamental importância. Isso porque tem o objetivo de incentivar a escrita deles e também a melhorar a produção textual e a caligrafia. Mas olha, não é só isso não. Também desenvolve o olhar dessas crianças, né? Eles representam na escrita o olhar que eles têm, a visão que eles têm dos costumes, de onde eles estão, do momento em que eles estão vivendo, da diversão deles. Rafael é um exemplo desse olhar sobre a própria vida. Perguntei o que ele escreve nas cartas que manda para os amigos. Quando você manda a carta, o que você escreve principalmente? O que você procura colocar nas cartas? Que eu gosto das minhas matérias, esportes e sobre a minha avenida. Qual avenida? Que é Ponta Negra. A exemplo desses pequenos, tem mais gente se comunicando à moda antiga. Esta estudante faz parte de um grupo de pessoas de uma igreja, que decidiu se comunicar só por cartas. E elas são de várias partes do país. Quando eu vi a letra da pessoa, eu já imagino como que ela é. Assim, não fisicamente, mas para ela escrever, o modo que ela coloca uma vírgula, o modo que ela coloca uma palavrinha, ou então que ela brinca. Eu imagino ela falando aquilo para mim. Então é uma coisa assim, uma sensação bem diferente. É meio difícil de explicar. Isso está cada dia mais raro. Os Correios também já perceberam a mudança. Hoje a maioria das correspondências que nós entregamos e recebemos nas nossas unidades, são de pessoas jurídicas. São os bancos, as instituições, que se comunicam através dos seus clientes, através das correspondências. A única explicação é a tecnologia mesmo. É que tem carta a partir de um centavo, aquela trocada entre pessoas físicas. Tem as registradas em encartório e também com aviso de recebimento. O Correios entrega a carta e devolve a você o comprovante de quem recebeu e a data de quem recebeu a correspondência. A Sandra Isley diz que já conheceu pela internet todas as pessoas com quem conversa por meio de cartas, mas entende que esse tipo de comunicação representa algo mais. Então, às vezes, isso é muito importante. Você sabe que você não é só mais uma pessoa na vida dela, entende? Então, é uma coisa que, hoje em dia, está se perdendo. Que bacana, hein? Que bom que ainda existem pessoas com essa tradição de escrever carta e mandar, né? Eu, quando era pequenininho, para minhas paquerinhas na escola, eu mandava cartinha. E tem gente que prefere também, por exemplo, hoje existem livros digitais. Meu pai, por exemplo, ele prefere ir lá na livraria e ter a tradição de sentir o gosto, de sentir o cheirinho ali, de folhear o livro. E essas crianças aprendendo já essa tradição de escrever cartinha. Que bacana. O rapazinho ali falando que escreveu sobre a avenida dele. Que legal. Muito bacana mesmo. Excelente matéria do Fred Rocha. O que está fazendo aí, Márcia? Já sei. Tem recado bom, né? Tem recado bom, porque quando a mesa está aqui do lado e ela está preparada para dar o recado, eu sei que é coisa boa, né, Márcia? Bruninho, tem muito... Você não sofre com esse problema, mas tem muita gente em casa que sofre com queda de cabelo. Para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o E-Mecup Hair. Com o E-Mecup Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada, devido a problemas pessoais, no trabalho, e desde então meu cabelo começou a cair muito e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram E-Mecup Hair, queda intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento e olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes. E-Mecup Hair, queda intensa, é show. Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só E-Mecup Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Mecup Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exige E-Mecup Hair. Agora também, olha aqui, olha, com 30 cápsulas. E-Mecup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, exija E-Mecup Hair. Não troque de farmácia, mas não troque de produto, né Marcinha? E olha só, a gente vai para o interior do estado, em Parintins, uma menina de 5 anos escapou de ser estuprada. Já pensou um negócio desse, minha gente? Começou o destaque de polícia aqui no programa da Comunidade, e agora nós vamos até Parintins com o Tadeu de Souza. É ele que tem toda essa informação lá no estúdio do Agora. Alô, Tadeu. Alô, amigos do programa da Comunidade. Estamos chegando com os destaques aqui da Ilha Tupinabarana. E a nossa primeira informação é uma informação triste. Uma criança de 5 anos escapou, graças a Deus, de ser estuprada na madrugada de segunda-feira aqui no município de Parintins. Na tela do Agora. Renato de Souza Costa, 32 anos, é acusado de tentativa de rápido e estupro. A vítima é uma criança de 5 anos de idade. O fato aconteceu nesta rua, no centro da cidade de Parintins. A mãe da vítima conversou com o programa da comunidade. Ele entrou, carregou ela de cima da cama, porque se ele tivesse puxado ela pela perna, eu tinha sentido pelo lençol. Ele carregou ela, levou ela no braço, pelo lado, e botou a mão na boca dela. Só que eu só ouvi já os gritos dela. Até ela sabe, porque ela pode contar os detalhes todinha. Renato foi preso por homens da Polícia Civil e está na carceragem da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher, Crianças e Idosos. Será transferido para o presídio, onde vai aguardar a decisão da Justiça. Pássia é mais um caso para aumentar a estatística de violência contra crianças, contra mulheres, contra idosos aqui no município de Parintins. É lamentável. Nós temos a Delegacia da Mulher, tem registros diários de casos como esse que nós acabamos de mostrar aqui no programa da comunidade. E a Polícia Civil está investigando o arrombamento, ou continuam as investigações relacionadas ao arrombamento na Agência do Banco do Brasil, no último final de semana, aqui na Ilha Tupi da Marana, bem no centro de Parintins. Quem está comandando as investigações é o delegado Adilson Cunha, que retorna provavelmente hoje ao município de Parintins para dar prosseguimento. A reportagem está na tela do agora. A Polícia Civil continua investigando o arrombamento que aconteceu no final de semana na Agência do Banco do Brasil, situada na Praça Eduardo Ribeiro, no centro da cidade. Uma fonte da polícia informou que serão notificados para prestar depoimento o gerente da agência e o vigilante que encontrou a agência arrombada. A polícia quer saber por que a cena do crime foi alterada. Eram esses os destaques aqui da Ilha Tupi da Marana. Da manhã a gente volta com outras informações aqui da Terra dos Bumbais. Do estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu de Souza, direto de Parintins. Agora, Gesiel, você para em mar... Ele trouxe lá esses destaques aqui de Parintins, da Ilha Tupi da Marana. Agora me põe a cara desse rapazinho aí. Olha só o estilo, né? De cueca. Agora tem uma pergunta aqui. Bota aqui pra mim, Gesiel. Bota aqui pra mim, rapidinho. Eu tenho uma pergunta. Um bicho desse se acha bonito? Pelo amor de Deus! Um bicho desse só pode se achar bonito pra botar... Pra uma criança de quatro anos, meu amigo. Cinco anos, desculpa. A mãe desesperada. Agora o cara não é bonito, né? Não, se acha bonito de fazer um papel desse. É isso que eu tô falando. Porque criança de quatro anos, o cara desse não tem nem amor próprio, né? Pra procurar uma criança pra... A criança escapou, minha gente. Escapou. A gente muda de assunto. Ele já vai pagar pelo que ele fez. Se fizer besteira de novo, vai aparecer aqui de novo no programa da comunidade. Porque aqui ninguém escapa, não, de ser mostrado, viu? Márcia Elasmar, vamos mudar de assunto aí, Ricardinho Moura. Dá uma freada aí. Porque a Márcia Elasmar tem entrevista. E tem gente bacana aí com ela. Márcia. Gente bacaníssima, Bruno. De primeira linha. Olha só. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas tá com muitas novidades. Tem lançamento de edital pra concursos públicos. Já foi lançado, inclusive. Vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre inauguração de postos de atendimento, além de ações itinerantes e oficinas na capital e no interior. A gente vai conversar. Tá recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Melissa Credi, defensora pública e amiga. Não pode deixar de falar. Tudo bom, Mel? Tudo bom, Melissa? Bom dia, adiante desse programa, querido. É um prazer estar aqui mais uma vez falando de muitas notícias boas sobre a Defensoria Pública do nosso Estado. A Defensoria Pública concorrida. Todo mundo corre atrás da Defensoria. Porque ver na Defensoria essa instituição respeitada. Imprescindível pra justiça. E ver na Defensoria um socorro. A gente sempre vê a Defensoria Pública como aquele órgão público dos fracos e dos... Necessitados. Necessitados. Vamos falar dos necessitados. Dos fracos e dos necessitados. Juridicamente necessitados. Juridicamente, porque são aquelas pessoas que não têm dinheiro, não têm recurso pra constituir o advogado e acaba recorrendo à Defensoria Pública pra todos os assuntos. E a gente tem um assunto que, nesse momento de crise, que tá o pessoal em casa desempregado, um assunto que vai fazer todo mundo se coçar e rápido, gente, porque já tá aberto a edição pra concurso público. São vários assuntos. Estão preparados? Porque eu já estou preparada. A Márcia deixou. Uma lista, gente. Eu trouxe até a minha colinha aqui. Porque a gente vai falar sobre muita coisa boa. Tem notícia melhor do que você falar em possibilidade de emprego, possibilidade de trabalho em um momento de crise? E é o que a gente vai falar agora. Nós estamos vivendo um momento histórico na Defensoria, porque estão abertas as inscrições pro nosso primeiro concurso para servidores do nosso órgão. São 60 vagas para provimento de cargos de nível superior e de nível médio também. E o salário, gente, entre R$ 2.000 a R$ 6.000. R$ 6.000 é um salário que vai pra vida inteira, porque você vai a um concurso público, você tem estabilidade, tem uma série, tem todas as garantias que o funcionário público tem. Tem um serviço público, exatamente. As inscrições iniciaram agora no dia 30 de outubro e vão até o dia 27 de novembro. Então, você pode obter informações a respeito do concurso em dois sites. O primeiro é o da Defensoria, que é o www.defensoria.am.def.br. É esse site que você está tendo acesso aí na sua tela. Ou você pode procurar informações também no site da Fundação Carlos Chagas, que é a instituição que está desenvolvendo o concurso. O concurso que está aí também, concursos FCC. Isso, é www.concursosfcc.com.br. Quando você abre essa página, você já vê lá, Defensoria Pública do Estado do Amazonas. É o primeiro link. E já está ali disponibilizado o momento para você fazer inscrições. E também, ano que vem, vai ter concurso para Defensor Público. Exatamente. O Defensor Público Geral já me autorizou em veicular essa informação. Nós teremos também, no ano de 2018, mais um concurso de provimento de cargos para Defensor Público. Em março, mais tardar, em abril, nós teremos essas boas notas. Com disponibilização aí para você fazer o concurso dali a dois meses. Então, quem é os concurseiros de plantão aí, já fiquem ligados nessa notícia. A gente vê muita notícia de Parintins. A gente acabou de trazer o Tadeu de Souza, trazendo informações de Parintins e mostrando essas dificuldades que Parintins enfrentam com a criminalidade, com uma série de informações e que também, muitas dessas vezes, a população de Parintins precisa de advogado. A doutora Melissa está aqui para justamente trazer essa informação para a gente, que vai ser aberto lá um posto de atendimento no interior. Exatamente. Agora, dia 24. Exatamente. Teremos a satisfação de inaugurar agora, no próximo dia 24 de novembro, às 9 horas, o polo de atendimento... No interior. Zeca Pontes. Ah, Zeca Pontes. Vou dar o endereço, inclusive. Povo de Parintins. Esse posto está localizado na rua Paraíba, número 3771, no bairro de Itaúna. Lá em Parintins, rua Paraíba 3771, no bairro de Itaúna, a partir do dia 24, vai atender não só as cidades de Parintins, mas as cidades adicentes ali. Exatamente. Todo mundo que mora ali nas Redondezas vai poder ser atendido lá no posto de Parintins. Ações itinerantes. Como é que vai... Como é que você faz a ação? Como é que você faz a ação? Só não me deixe de esquecer. E as outras cidades, né, do interior? Ah, sim, sim. Ano que vem, nós temos um planejamento de inaugurar outros polos de atendimento, iguais os de Parintins. Em que cidade? Tabatinga, Itacoatiara, Humaitá e Itafé. É muito importante ela citar isso, viu? Porque nós temos aqui o nosso sinal chegando em 32 municípios do nosso interior, além da nossa região metropolitana. Então, todo mundo que está recebendo aí o sinal da TV em Tempo e está vendo o programa agora, que mora nessas cidades, que a doutora Melissa acabou de dizer, fiquem atentos porque vai ter polo da Defensoria aí também. E aí você vai poder recorrer à Defensoria para ver os seus direitos, como pensão alimentícia, direito à paternidade, falar sobre uma série de assuntos aí e ver seus direitos acontecendo. Porque sem o advogado, sem o defensor público, eles não acontecem. As ações itinerantes. Então, tenho duas notícias importantíssimas para a audiência do interior. A primeira, que está ligada a um assunto que nós já iniciamos, foi o assunto que nós iniciamos a entrevista, que é o de concurso público. Porque a gente tem vagas também que são providas para o interior. Sim, eu vi lá no edital, né? Então, as pessoas podem se inscrever e podem participar do concurso, né, como candidatos, porque nós teremos também vagas de servidores no interior. Tem Peitacoatiara, parece, né? Tem Peitacoatiara, Tefel, Maitá, Parintins também, né? Então, verifique, dê uma olhadinha com cuidado no edital que está naquele site da Fundação Carlos Chaves. Atenção a você da região metropolitana, atenção a você que está em Peitacoatiara, o Maitá, Parintins. Também tem vagas do concurso público da defensoria para esses municípios, justamente para poder atender esses postos de atendimento que agora estão indo para o interior do estado e é imprescindível. Assim como tem lá o juiz lá no interior, tem o promotor no interior, o delegado, tem que ter também o defensor público. E essa que é a intenção da defensoria pública, né? Exatamente. E a segunda notícia que a gente também tem que dar à população do interior é de que até que esses polos sejam implementados, nós continuaremos com as ações itinerantes. Na última semana de outubro nós estávamos em Presidente Figueiredo, eu tenho os dados aqui, nós desenvolvemos 141 atendimentos e na semana passada havia uma equipe grande da defensoria na cidade de Lábia, de 30 de outubro até 2 de novembro e desse atendimento a gente pode dizer que 423 pessoas foram atendidas, 67 petições foram protocoladas, houve uma audiência pública na cidade e 46 audiências judiciais foram realizadas. Ou seja, atendeu muito quem mora ali em Presidente Figueiredo, que é região metropolitana também. Agora, doutora Melissa, dia 24 vai ter oficina de parentalidade, como é que é essa oficina? Lembra que no nosso primeiro encontro eu falei bastante sobre educação em direitos? Essa é uma outra atividade voltada para educação em direitos. As oficinas de parentalidade, elas são realizadas para que público? Para o público da área de família, em que são abordados vários assuntos a respeito desse assunto que é tão importante, essa problemática de divórcio, de separação. Pensão alimentícia. Exatamente, são vários assuntos que são abordados nessas oficinas. E a próxima edição vai acontecer no próximo dia 24 de novembro, às 9 horas, no auditório da Escola Superior da Defensoria Pública do Amazonas, lá na Rua 24 de Maio, em frente ao Banco do Brasil. Não tem como errar. Para a gente encerrar, vamos falar do Disque 129. A gente não pode falar em educação em direitos, não falar em Disque 129. Disque 129, você já conhece, é o canal, é mais um canal de acesso do atendimento da Defensoria, que você pode, clicando esses três números, conversar com alguém que vai tirar suas dúvidas, vai indicar os locais de atendimento, vai tirar realmente todas, te dar todas as informações relativas ao nosso órgão. Coloca aqui na tela, por favor, rapidamente o 129, que é o número que você vai entrar em contato para se socorrer na Defensoria Pública. Doutora Melissa, muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui com a gente. Esperamos a próxima visita, hein? Sim, sim, pode cobrar, eu estarei aqui. 129 é o número para você que está aí do outro lado ficar ligado com a Defensoria Pública. São 11 horas e 36 minutos, recebemos hoje aqui nos nossos estúdios a defensora pública, a doutora Melissa Credi, falando sobre as ações da Defensoria. E Bruno já está aqui prontinho para falar das ações dele, né, Bruninho? É isso mesmo, Marcela Esmael. E agora a gente tem um recadinho mais do que especial com ela, Marcela Rosa. Vamos ver. Ok, Bruno, agora fique atento para esse recado, para essa oportunidade de ampliar as vendas da sua empresa. Se você é dono, dirigente ou gerente de microempresa, mas somente aquelas que já tem CNPJ, ok? Participe amanhã, dia 9 de novembro, do Fomenta Amazonas. Encontro de oportunidades para micro e pequenas empresas nas compras governamentais. É grátis. Você não paga nada e ainda vai sair do evento sabendo tudo o que é preciso saber para se tornar fornecedor de órgãos públicos, como o Governo Federal, Governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus ou do seu município aí. Faça agora a sua pré-inscrição no endereço que aparece no seu vídeo ou ligue 0800 570 0800. Mas, se preferir, compareça direto no local e hora do evento que acontece amanhã, dia 9 de novembro, como eu já disse, a partir das 8 horas no Hotel Blue Tree, no bairro Adrianópolis, aqui em Manaus, na zona centro-sul. Você vai ver como ser um fornecedor de órgão público é fácil, legal e aumenta o seu faturamento. Vender mais é sempre bom, não é não? Procure o SEBRAE e garanta a sua vaga. Eu vou repetir o endereço. É o www.sebrae.com.br barra Amazonas ou ligue 0800 570 0800. Eu volto com você, Márcia. Volta comigo, deixa comigo uma sala rosa que você que tem do outro lado acompanhando o programa, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente vai ter comida, coelho de sabor natural, vai ter música com arte music. Muita música e vai ter também, sabe o que, muito mais notícias do que acontece aqui na cidade. Tem onda policial, tem onda policial do programa da comunidade, tem comunidade também. Vamos para o intervalo! Vamos para o intervalo, vamos dançar. Vai para o intervalo, vai que vamos lá! Tchau!